Bom dia, bom dia, bom dia galerinha, sejam bem-vindos ao canal Bota em Mochila Mais um dia no Amazonas, mais um dia em Presidente Figueiredo E mais um dia que eu vou mostrar muita coisa bacana aqui de Presidente Figueiredo Como prometido no vídeo anterior, a gente vai mostrar para vocês a Lagoa Cristalina Eu estou chegando de frente para ela e eu tenho que admitir galera, é incrível, 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 incrível Isso aqui é uma formação natural, essa lagoa é natural, não tem intervenção humana para ela ser formada E a cor da água é realmente incrível Agora é exatamente 8 horas da manhã e a gente já começou a nossa aventura E nesse vídeo vai ter muita coisa bacana para mostrar para vocês Então não deixe de se inscrever, deixar o seu like, isso é muito importante para nós Comenta aqui embaixo o que você quer conhecer do canal, que a gente pode estar trazendo para você também E bora conhecer essa lagoa, porque ela é realmente top E aí E aí E aí E aí E aí Música Galera, essa lagoa cristalina é incrível, incrível, incrível mesmo Uma água gostosa, um lugar muito bacana para se conhecer aqui dentro de Presidente Figueiredo E a gente saiu de lá, vamos agora para o Parque Municipal das Orquídeas Conhecer mais uma cachoeira, né, e registrar tudo aí para vocês A Cachoeira das Orquídeas, ela recebe esse nome, né, segundo o nosso guia Israel Que ainda está com a gente no segundo dia, né, ele contou que aqui tinha muitas e muitas orquídeas Mas devido a interação do homem, acabou sumindo, porque o pessoal tinha mania de arrancar, né Então fica uma dica aí, não leve as plantinhas da natureza, não arranque nada Só tira a foto para você, tá E agora vamos conhecer então essa cachoeira irada que fica aqui dentro do centrinho mesmo, né Então é de fácil acesso, essa que a gente vai conhecer E o mais bacana é que ela é gratuita, tá Então fica aí uma dica para você, visitante de Presidente Figueiredo Antes da gente chegar na cachoeira, o Israel é nosso guia Perguntou se a gente conhecia uma árvore que anda Eu não sei vocês aí, se vocês conhecem, se vocês já ouviram Eu havia lido uma matéria sobre isso há muito tempo atrás Mas até então eu não conhecia, né, e não fazia ideia se aqui no Amazonas tinha E aqui tem, e é interessante, né, essa parte de deslocamento da árvore Que a gente coloca na cabeça, uma árvore que anda, como é E o Israel vai mostrar e contar para vocês Essa grandinha fininha vem aqui, ó, com as raízes bem espalhadas E a parte de uma árvore que anda, a gente fala, uma aqui Como é que ela anda? Ela anda conforme as suas raízes Então, cada raiz que você está vendo é como se fosse um par Mas ela está desse jeito porque ela é uma árvore que vai atrás Aí de sol, de uma água bem presente Então, tendo bastante água no solo No água solar bacana, poxa, ela vai ficar por muito tempo Eu não posso te falar o tempo que ela vai ficar viva aí Tudo depende da região que ela está Ah, começou a faltar um dos dois ali mais ou menos Como é que fica? Ela começa a andar devagarzinho Começa já a cortar ali embaixo as raízes Para poder procurar o outro lugar Ou seja, ela vai fixando novas raízes E as raízes anteriores apodrecendo Isso é fazendo com que ela se desloque, né? Isso daí Interessante Para prestar atenção, ó Tem duas novas raízes saindo aqui, ó Esses lá de quilta e esses aqui Ela vai fixar até chegar no chão Quando ela chegar de bacana, ela se fixar As demais de baixo, elas começam a soltar lá Começa a esclarecer, ficando um pouquinho mais escuro Cada vez mais que ela cresce Ela tem que ter novas raízes para se apoiar Por causa do vento também E é isso aí, galerinha Estamos de frente para a Cachoeira das Orquídeas Irado, imponente a queda da água E um mega piscinão aqui E a gente vai mostrar tudinho aí para vocês agora E um mega piscinão aqui Saímos da Cachoeira das Orquídeas Pessoal varado de fome Então a gente fez uma pausinha para almoçar Uma comida muito boa Comida regional aqui, né? Comida self-service E a gente pagou baratinho R$ 25,00, galera Nesse pratão aí que vocês estão vendo E agora a gente vai para Caverna do Amor Acessamos aí um ramal imenso Estrada de terra, né? Que aqui eles chamam de ramal Eu conheço por estrada de terra E eles aqui chamam de ramal Como é que chamam aí na sua cidade Esses acessos, né? Essas estradinhas de terra Que a gente pegou aí Que estamos mostrando para vocês O percurso foi bem longo, né? Acabamos de deixar o carro aqui no meio do mato O carro escondido Como vocês podem ver aí Para a gente poder chegar então nessa caverna É mais uma atração do que fazer aqui em Presidente Figueiredo Oi galera Antes de a gente chegar na caverna do amor A gente vai passar um pouquinho pela caixeira aparecida Por que a gente não é aparecida? Tem um erro Que é mais quando Essa é a época do inverno Não pode derreter Então os fluxos de água aumentam E vai aparecendo vários fluxos de água Então acho que deve ser daí o ano dela Bom pessoal Então bora lá Figueiredo Essa daqui então é a caverna do amor galera E é bem bacana Porque aqui ao fundo a gente tem uma cachoeirinha, né? E aqui em cima a gente consegue ver essa fenda Entre duas rochas, né? Muito incríveis Então entra um fecho de luz, né? A gente tem esse riacho que corre aqui dentro Bem bacana E uma outra curiosidade aqui dessa caverna É que tem muito ninho do pássaro Galo da Serra, né? Esse passarinho é difícil de ser visto, né? E aqui a gente consegue ver muitos ninhos dele E uma coisa bem bacana, acredito eu, né? Que o Galo da Serra ele é um símbolo aqui Principalmente da cidade de Presidente Figueiredo Porque eu vi que tem muito estabelecimento com o nome de Galo da Serra Tem muita lembrancinha, né? E é um animal majestoso Dá um Google aí pra vocês aí, galera Pra vocês verem Eu vou tentar deixar alguma imagem pra vocês aqui Do Galo da Serra Mas ele é lindo É um pássaro muito, muito bonito E é isso, galera Mais uma atração do que fazer aqui em Presidente Figueiredo Amazonas É um poço, muito bom Mas eu vou colocar aqui em Presidente Figueiredo E é isso aí galerinha, chegamos ao final deste vídeo, mas não acabou por aqui. E a gente vai mostrar muita coisa bacana para vocês. Acabamos de chegar em Manaus, fizemos aqui o nosso check-out no hotel, saímos lá de Presidente Figueiredo e viemos direto. Porque agora os próximos vídeos vão ser dentro aqui da capital. Vamos mostrar para vocês o que dá para fazer aqui dentro de Manaus, o que é possível conhecer aqui, pessoal. Então se você não quer perder nenhum de nossos vídeos, já se inscreve no canal, deixa o seu like. Deixa nos comentários aqui o que você achou desses roteiros aí dentro de Presidente Figueiredo. Deixa no comentário o que você sugere que a gente faça aqui em Manaus, em Figueiredo. E a gente pode estar trazendo aí conteúdos bacanas para você também. E essa Lagoa Cristalina, pessoal, ela é incrível. Não deixe de conhecer se você visitar Presidente Figueiredo. A Caverna do Amor é uma novidade aqui. Esse roteiro está sendo aberto agora e eu super recomendo. E é isso aí, pessoal. Obrigado por nos assistir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.